Rola a bola no gramado verde Por que esse passe comprido que ele fez? Esticou a bota pra cortar Muito boa a defesa agora, hein? Bateu pra frente Aê, bonitão, Naka Tigguri Bom, foi bom o trabalho, foi bom Primeiro tá do outro lado, pela direita não tá dando O jogo poderia ser outro depois desse belo chute Luiz Suárez Aê, bonitão, Naka Tigguri Tempo vai passando, a barba vai crescendo Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo Passa A marca de penalti Ele procura espaço para cruzar. Está muito bem a zaga hoje, hein? Ih, pegaram os caras de calça curta. Iniesta. Armado Barraco, todo mundo dentro da cozinha. Iniesta. Poderia ter levado o perigo. Agora, agora errou, né? Gostei. Bom passe no meio. Troqueou muito bem o goleiro. Ele procura espaço para cruzar. Se quiser sair, velocidade pode dar. Está lá no meio do pagode agora. Vai, procura espaço e depois cruza. Boa defesa do goleiro. Obrugia, Alba. Uniesto. Raggich. Por aí não, por aí não vai dar não, não é por aí que você vai conseguir não, que falta, ridícula, Zakerotti jogando, fácil, não é fácil, fácil, é o ônibus, a ônibus não, sai! Estão faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a diferença permanece de apenas um gol, enfia no meio da caneta dele, segue, 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 tá livre, vai embora! Reparte a narração, fazendo sua diversão! A olho no não, sai! É... 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 Gol, vira comigo no refém, foi, 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 foi! E ele quando era um jogado no dedo do time, ela foi lá! Agora eles estão, dois gols na frente! Troca de passes precisos entre eles, hein? Estão vendo? Gol! E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo! Sai a bola para o segundo tempo, são 45 minutos para consolidar as vantagens conquistadas! Rakitic! Achou com ele! Aê, bonitão, na categoria! Iniesta! Zidau! Ele procura espaço para cruzar! Cidadão que sabe mesmo! Ainda dá, ainda dá! Olha no não, sai! É... É... Gol! Fira comigo no refém, foi, 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 foi! E ele quando era um jogado no dedo do time! Mandou aquele passe cumprido, entendeu? Para frente, adiantou nada! In... Pedido! Oro de Alba! Oro de Alba! Rakitic! Oro de Alba! Ache! Belo corte da defesa! Oro de Alba! Ó! É... É... Ó! O relógio está marcando 15 minutos para o segundo tempo. Rakitic. De graça, bonitão. De graça. Esta aqui é uma boa chance para o contra-ataque. A sua arma. Rakitic. Desce. Sergi Roberto. Vem nas barbas do projeto. Que que eu fode dela em casa. Olha, a chegada é perigosa. Está entrando dentro da cozinha. Manda um charuto daí, malandro. Rakitic. Luiz Suárez. Não, 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 não. Aí você vai perder, aí vai perder. Aí vai perder, aí não dá. Ah, marca de... Olha no lance. É... Fira comigo no refém Foi, 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 foi Ele quando era um jogado Ela foi lá Tá na cara que só tinha Troca de passes precisos entre eles Vem, estão vendo? Vai ter mudança no time Olha a rapaziada toda aí no aquecimento Opa, que tabelinho esperto, hein? Ainda dá, ainda dá Olha no lance É! Gol! Fira comigo no refém Foi, foi Zagueirão que tomou o pirulito na hora cá, hein? Sergi Roberto Ah, sim Finalizou Do jeito que deu, ele rebateu Cobrança feita lá A outra bolança É... 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 Gol! Fira comigo no refém Foi, 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 foi O que é 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 o que jogados, Sergi Roberto, Messi, livre da marcação, o que será que vai acontecer, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta, olha só onde é que ele foi perder essa bola, ele agora tem espaço para seguir pela ponta, deu no gol, bate na zaga e vai para esse canteiro, vai subir todo mundo para arrumar a cozinha, a pica ao árbitro é o fim do jogo, essa vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande passagem do jogo, ele agora tem a chance de manter a bola, eu vou deixar o domínio, o fuda, a pica ao lado, ele agora tem a chance de manter o momento dessa, o fuda, ele agora tem a chance de manter o momento assim,